Mike da SWAT, o agente baguncinha. Você provavelmente se lembra dele, não é não? Lógico que lembro. Mas você sabia que, assim como o rei da matemática, o Mike está passando por problemas financeiros seríssimos? Sabia não? Tem um vídeo aqui no YouTube mostrando a situação real de como ele está hoje em dia. E é nisso que a gente vai falar hoje. Fica aí que depois a vinheta eu te mostro. E aí, beleza? Eu sou o Marcelo e você está no canal Não Adivide. E é claro, já confere se você está inscrito no canal, confere se você já ativou o chininho para receber os vídeos, porque senão o YouTube não manda o vídeo e aí você não assiste. Os vídeos aqui saem na segunda, quarta e sexta-feira, beleza? Às 18 horas. Eu quero fazer um agradecimento especial aqui para os membros do canal, o pessoal que está ajudando o canal financeiramente. Muito obrigado a todos que estão participando. Muito obrigado, muito obrigado. Você se lembra do Mike da SWAT? O famoso agente baguncinha. Eu não me lembro, eu não me lembro. O Mike ficou conhecido na internet em meados de 2018. Ele virou um meme. E tudo começou basicamente quando foi publicado um vídeo na internet onde o Mike contava ali as suas histórias. As histórias das missões que ele fazia lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, quando era um agente da SWAT. E no vídeo ele afirmava que ele foi afastado da SWAT por ter feito uma baguncinha lá na Califórnia. Olha, segundo o Mike, ele tinha mandado quase mil bandidos para o caixão e ele ainda atirou no seu ex-parceiro com, pelo menos, 45 tiros no peito com uma K-45 de pente alongado. Eu não sei não, cara. E olha, eu não sei o que o ex-parceiro dele fez para ele, mas para ele ficar com tanta raiva assim deve ter sido uma coisa muito grave. É, realmente. Não só isso. Como se não fosse o bastante, ele também afirmou que ele quase bateu no coronel da SWAT. Ele disse no vídeo que ele chegou estressado na delegacia, o coronel entrou na frente dele, segundo ele mesmo, ele quase deu uns peteco para a cara fora do coronel. Aí depois dessa parte do vídeo fica um pouco confuso, como se já não fosse o confuso bastante até agora. Mas segundo o Mike, o coronel que o afastou depois de 15 anos de carreira na SWAT foi o mesmo que acabou promovendo ele depois para a subtenente. Faz sentido, faz sentido. Bom, logo depois Mike ainda afirma que iria comandar um batalhão com mais de um milhão e meio de viaturas aqui no Brasil. Mentiroso! O que não me parece ser muito verdade, já que aqui no Brasil a gente só tem 500 mil viaturas operando. Tá bom nas contas, hein? Bom, na época eu até fiz um vídeo no canal desmentindo o Mike da SWAT, provando por A mais B que o que ele estava falando era mentira. É mentira! É claro que o vídeo foi uma grande ironia porque a gente sabe que não passa de história de pescador esses contos do Mike. E no vídeo eu fiz como se fosse algo sério. Muita gente acabou até não entendendo a ironia. Eu não entendi. O quê? Bom, o vídeo original do Mike foi um tremendo sucesso e acabou pegando mais de 2 milhões de visualizações. Tudo isso? Fazendo com que Mike ficasse famoso assim da noite para o dia. SWAT, Los Angeles, Estados Unidos. O que você tá fazendo aqui, moço? Fiz uma baguncinha dentro da Califórnia, mandei quase mil bandidos pro caixão e vou comandar um esquadrão com mais ou menos um milhão e meio de viaturas aqui no Brasil. Você realmente é mesmo bem exagerado. Bom, é claro que os fãs, depois de todo esse sucesso de Mike, aclamavam por um retorno do grande mito baguncinha. Com certeza! Mike retornou então aparecendo em mais 2 vídeos gravados solo. Esses 2 vídeos não fizeram tanto sucesso quanto o primeiro, mas também renderam boas visualizações. Bom, no segundo vídeo, por exemplo, eu não posso ser hipócrita de dizer que o vídeo ficou um pouco forçado e não teve tanta graça quanto o primeiro. Confere aí um pedacinho do trechinho do segundo vídeo. Que tá me chamando de volta já pra fazer muito trabalho, bagunça, ação e adrenalina. Vai chegar em Los Angeles arrepiando então. Vai chegar em Los Angeles arrepiando. Los Angeles, Califórnia, Texas e todos os bairros norte-americanos. Puto, foi mais engraçado, né? Bom, no primeiro vídeo, apesar de ser um grande exagero e você saber que aquilo se trata de uma mentira, parecia muito autêntico. Você assistiu o vídeo e realmente parecia que o Mike acreditava em tudo aquilo que ele tava falando. Já no segundo, parecia só que forçaram ele a falar pra não perder a hype. Pior, faz sentido, faz sentido. Bom, ele ainda fez um terceiro vídeo, um pouco mais bem trajado, mais sorridente. Enfim, acredito que essa tenha sido a sua trajetória aqui pelo YouTube. Bom, após o Mike ficar conhecido, obviamente inúmeros canais chamaram ele pra participar de vídeos. Ele participou, inclusive, de um canal chamado Airsoft John, no qual ele é desafiado a derrubar umas garrafinhas de plástico lá com armas de Airsoft. E olha, o Mike foi até bem nesse desafio, viu? É claro que o cara era um ex-agente da SWAT, né? Tinha que ir bem. Aham, sim. Bom, vale mencionar aqui também das suas participações exclusivas num quadro que existe lá no programa, no Danilo Gentili, no The Noite. Hora de ação, baby. É hora de body cops, agentes de elite. Pau! Eles fizeram ali como se fosse uma série, né? Uma minissérie chamada de body cops. Que o Mike era um dos participantes. Ele era o agente Falcone. Bom, deu pra você ver aí que o Mike é muito conhecido. E qual é o motivo, então, que a gente tá falando dele aqui novamente no canal? Eu contei toda essa história porque eu achei necessário. Muita gente não conhece o Mike, então precisava saber da trajetória dele aqui no canal. Não só nesse canal, como eu já fiz vídeo aqui, quanto no YouTube inteiro, saber qual que é a história do Mike. Mas o motivo desse vídeo aqui não é pra gente fazer uma baguncinha, dar uma risada, coisa de meme. Sim, é um vídeo até mais sério, porque o Mike está passando por problemas financeiros seríssimos. Eu fiquei sabendo disso através de um inscrito chamado Leonardo. Ele me mandou um direct lá no Instagram. Inclusive, se você quiser me mandar alguma sugestão de vídeo, alguma coisa, me segue lá no Instagram. E ele me mandou uns áudios explicando o que aconteceu e o que o nosso agente baguncinha está passando por necessidades. Vamos conferir os áudios aqui que ele mandou. Aqui quem me mandou, então, foi o Leonardo. Ele me disse o seguinte, ó. Olá, Marcelo. Você se lembra do Mike baguncinha? Então, ele está passando por dificuldades financeiras. Está faltando até alimentação na casa dele. Ele me pediu pra fazer um vídeo mostrando a situação que a casa dele se encontra. Está precisando de uma reforma urgente. Muita rachadura, móveis velhos e o pior, faltando alimentação. Seria possível você mostrar esse vídeo em seu canal pra que ele consiga uma vaquinha online? Ele está com um novo canal, mas não está tendo muita repercussão. Talvez você possa ajudar. E eu falei que poderia sim ajudar. E ele me mandou o canal do Mike. E ele me mandou alguns áudios também explicando um pouquinho o que está acontecendo. Olha aqui. E Marcelo, beleza, cara? Prazerão. Ô, Marcelo, é o seguinte. O Mike teve um problema lá com o outro canal dele, que os caras administravam. Mas, enfim, depois eu te conto os detalhes com mais calma. Ele me procurou pra estar fazendo esse novo canal pra ele. Falei, não, Mike, eu faço pra você. Se você quiser, eu gravo os vídeos. Se você deslancha de novo, né, cara? Porque ele tinha uma imagem... Ele estava com uma imagem muito boa, né? E fazendo sucesso. Mas aconteceu o seguinte. E o que aconteceu lá? Não sei porque os caras isolaram ele. Os caras falaram que o canal não é do Mike, que o canal foi eles que criaram. Então, deu uma confusão danada, cara. E o que está pegando é o seguinte. O Mike, cara, ele está passando fome. Ele está passando fome. Está faltando comida. E eles, a mãe deles, são pobres, cara. Na casa não tem nada. E a casa está caindo. Aí, Marcelo, se você puder usar aí suas redes sociais ou mesmo o seu canal pra fazer um reete, pra mostrar esse vídeo aí, as pessoas estão ajudando o Mike, né? Porque ele está precisando muito, cara. Está passando fome. A casa está caindo. Eles não têm estrutura nenhuma, cara. Está muito difícil a situação deles. E pra ver se o Mike consegue, né, cara, ganhar... Sei lá, velho. A minha intenção é que é ajudar, né? Tanto é que eu falei com o Mike. Eu crio o canal pra você. Eu faço os vídeos no meu tempo, né? O que eu puder fazer pra te ajudar, eu vou ajudar, cara. Sem custo nenhum. Porque eu já trabalhei com ele. Então, conheço a necessidade dele. Bom, esses foram os áudios que eu recebi do Leonardo. Segundo ele, o Leonardo, ele conhece o Mike. Ele já trabalhou com o Mike. E tem um contato próximo com ele. Então, foi, inclusive, o vídeo que a gente vai assistir daqui a pouco. Foi o próprio Leonardo que gravou. E é uma pena porque aquele canal do Mike, onde ele postou lá o primeiro vídeo, o segundo e o terceiro, não era um canal administrado pelo Mike. Era administrado por amigos do Mike. Inclusive, na época, eu cheguei a conversar com um deles. E não sei por que eles não estão ajudando o Mike. Não sei o que aconteceu. Eu também não vou julgar aqui se eles estão agindo de má fé nem nada do tipo. Porque eu não sei a história. Bom, como o Leonardo disse aí, ele criou um canal, um segundo canal para o Mike, chamado de Subtenente Falcone. Que era o nome do Mike lá no programa do Danilo Gentilho, do personagem que ele fazia. Bom, então vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo aí, mostrando como está a situação do Mike hoje. Pessoal, esse daqui é o canal Subtenente Falcone, que é o novo canal do Mike Baguncinha. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês irem lá, seguir, se inscreverem no canal dele e assistirem os vídeos. E comenta lá, nesse último vídeo aqui, a triste realidade do Michael, comenta lá. Vem pelo canal, não adivinham, para ele saber a força aqui do nosso canal. Beleza? E o vídeo é esse daqui, ó. Vou até curtir aqui. É aqui, ó. A triste realidade do Michael. A gente vai assistir junto aqui agora, beleza? Vamos ver o que vai acontecer agora. E esse aqui é o meu quarto. Olha só, galera. A situação que ele está... Uma cama. Uma cama. Você já vê ali... Eu vou pausando aqui para a gente ir comentando. Você já vê ali que ele está num lugar ali onde não tem nem reboco ali na parede. Bem complicado mesmo. Câmbio super, uma belixa. Pessoal, eu vou só deixar a velocidade um pouquinho mais rápido aqui, porque a intenção é a gente mostrar aqui. Depois, se você quiser ver o vídeo completo, tudo certinho, você vai lá no canal, nesse canal novo do Mike, tá bom? De algumas coisas. Uma cômoda. Um guarda-roupa de mercadoria. Outra cômoda. A minha sala de TV. Que ela é sala, quarto. Olha aí, cara. Olha a sala da casa dele, galera. Está bem precária a situação dele, né? Dá para ver aí. Fuzinho. Bem triste. O meu desejo aqui para fazer nessa casa aqui é construir, não só reformar, mas construir a casa tudo do zero. Do alicerce a ela pronta. Mostrando aqui para vocês a parte da sala. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o quarto da minha mãe. Ele mora com a mãe dele. Olha como é que está o guarda-roupa lá, com a porta caída. Esse guarda-roupa aí é meu. Ele não cabe no meu quarto. Olha lá, a casa não tem nem laje, galera. Só a telha aí, aquelas telhas Brasilite ainda, né? Aquelas mais fraquinhas. Olá, pessoal. Aqui é o meu nome. Meu nome é Maicon Alexandre da Silva Santos. Tenho 37 anos. Moro com a minha mãe e o meu irmão. Eu trabalhava numa rede de supermercado em contagem por muitos anos, mas perante um certo tempo deu muitas intrigas, injeção de saco e não deu mais para aguentar. Aqui, pelo meu trabalho, pessoal, eu sustentava a casa aqui, mãe, irmãos, e ganhava um cartão alimentação que fazia a compra aqui da casa. Mas agora caiu. Estou desempregado, já tenho seis, sete meses e dado para baixo. E o rei... Cara, e é muito bizarro você ver ele numa situação assim, né? Assim como o rei da matemática, que também estava numa situação muito complicada, você vê ele numa situação assim, um cara que fez tanto sucesso, né, no YouTube, dava para ter usado a imagem dele para se alavancar e ganhar uma grana legal. O cara foi para o Danilo Gentili, tá ligado? E está numa situação assim, é muito, cara. E isso mostra para a gente, né, que às vezes o que a gente vê ali na tela, até mesmo na TV, cara. Se o cara está na TV, então o cara é famoso, o cara tem grana, mas às vezes não, cara. Às vezes não. Você vê aí a realidade, como que ela é. Minha mãe vende produtos de limpeza, ela compra e revende. A renda é muito pouco para sustentar três a quatro pessoas aqui em casa. Isso é o estado que está aqui na minha casa aqui, ó. Como que é aqui, ó. E agora minha casa está isso aí, ó. A renda é muito baixa e preciso de ajuda urgente. Pessoal, esse aqui é os cômodos da minha casa e o estado como que está deles. Pessoal, eu estou mostrando para vocês aqui, aqui é o quarto da minha mãe, ao estado que está as paredes do quarto da minha mãe. Com um buraco na... Olha aí como é que está a parede, galera. Olha a parede aqui, ó. Parecendo o encanamento, velho. É, eu estou desempregado, precisando de uma ajuda. A minha mãe vende produtos de limpeza e está um pouco e está um pouco na dificuldade em a parte de alimentação e as coisas aqui em casa. aplicado, cara. Olha a situação, galera. Olha a casa, ó. Muito simples a casa dele. Bom, esse é o vídeo. Depois vocês entrem aqui. Eu vou deixar o link na descrição para vocês assistirem o vídeo na íntegra, né? Que a gente assistiu de uma forma mais rápida e tal. Mas para vocês verem a situação lamentável, né? Em que eles se encontram. Galera, e a ideia desse vídeo aqui, né? O Leonardo me pediu para gravar e tal. Alguns inscritos também chegaram a comentar aqui para mim. Mas a ideia desse vídeo aqui é só dar voz para o Mike. Porque vocês viram que o canal dele é pequeno. Tem poucas visualizações. Esse vídeo, inclusive, tem poucas visualizações. Então a ideia é expandir esse alcance dele para que chegue em mais pessoas e que alguém possa ajudar. É o próprio Danilo Gentili, né? Eles pediram, a gente pediu ali para o Danilo ajudar. Então, talvez, eu não sei se o Danilo vai ver esse vídeo aqui ou não, mas talvez com a nossa força que a gente consiga fazer esse vídeo aqui, chegar até o Danilo, por exemplo, para ver o que pode ser feito, né? Eu não divulguei nenhum link de vaquinha aqui. Deram ideia para ele fazer uma vaquinha virtual. Eu não divulguei nenhum porque ele ainda não fez nenhuma vaquinha. Então eu não vou divulgar nenhum link aqui por enquanto. Se ele fizer uma vaquinha, tudo certinho, eu vou deixar o link aqui. Então, se tiver algum link aqui, eu vou ver certinho. É dele mesmo. Tudo certinho para deixar o link aqui para vocês, quem quiser ajudar, doar e tal. Só que, por enquanto, ele ainda não fez. Então, por isso que eu não estou deixando nada aqui por enquanto. Tudo bem, já entendi. Ah, de toda maneira, Mike, fica aqui também. O meu canal está aberto aqui para você, se quiser falar alguma coisa, fazer alguma coisa. Quem sabe a gente gravar um vídeo. Eu não sei onde é que você mora. Eu não sei se é em São Paulo. Eu moro aqui próximo de São Paulo. Então, de repente, daria até para a gente ir gravar e mostrar um pouco mais como está a sua situação. Um pouco mais. Enfim, eu espero que melhore as situações para você. Eu tenho certeza que depois desse vídeo que você fez e desse vídeo que a gente está fazendo agora no canal mostrando a sua situação, tenho certeza que vai chegar no ouvido de muita gente e eu tenho certeza absoluta que pessoas irão te ajudar. Então, eu estou fazendo o que eu posso aqui por enquanto, que é poder potencializar a sua voz e eu espero que, de repente, o Danilo Gentili ou alguma outra pessoa te sensibilize com a sua situação e te ajude. De toda maneira, eu estou à disposição. Continuo aqui com o canal aberto para você. Se você quiser me mandar alguma mensagem, fala comigo, pode falar comigo direto no meu Instagram. Tá bom? Só mandar um direct lá. Bom, é isso, galera. É bom. Lamentável, né? A situação. Não tem mais muito o que falar. Acho que já falei tudo o que tinha que falar, né? E é isso. Espero que vocês fiquem bem. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.